Fala galera, novamente aqui vamos gravar outro vídeo e hoje eu separei 5 raps desse cara que eu vou te falar Eu admiro demais a maneira que ele canta, a maneira que ele se expressa, o flow dele, a digição dele é maravilhosa Além de ter a voz linda, maravilhosa, angelical, né? Melhor a gente parar por aqui porque tá demais, tá demais É porque eu pago o pau demais, né? Eu fiz um vídeo que é os 5 melhores side tap do Emega Rap, eu sei se foi 5 Mas eu fiz um vídeo assim e hoje é do nosso querido Lex Crash, eu separei 5 raps dele de cavaleiros que eu vou te falar Esse zap não tem como você escutar e dizer, cara, é ruim Só tem rap bom, esses 5 aqui é maravilhoso Os outros é sensacional, mas foi muito difícil escolher esses 5 Então vamos lá, sem mais delongas, separar os 5 que eu mais gosto de cavaleiros deles, né? Então vamos lá, começando pelo rap do Money Good de Câncer Não é do Sansei aqui, é do This Loves Canva, mas tem sim um rap que eu te falar, viu? Cara, ele, ó, bateu na alma Esse rap tá lindo demais Então, esse é o primeiro que eu recomendo do Lex Crash Pra você que só escuta rap de Naruto, ou rap de Dragon Ball, ou rap de Akatsuki Escuta os raps de Cavaleiros do Lex que eu vou te falar São todos maravilhosos Então, esse é o primeiro rap do Money Good de Câncer O outro que eu gosto muito Esse é sensacional também É um dos recentes dele, eu acho que esses aqui todos são recentes Rap do Saga, Shura e Camus Cara, esse rap, esses 3 personagens, ele juntou e fez algo tão maravilhoso, tão lindo, cara Cara, eu fiquei, poxa, esse cara não tem condição Então, o segundo rap que eu recomendo pra vocês escutarem Esse rap do Saga, Shura e Camus Outro rap que eu acho sensacional Que ele se expressou de uma maneira incrível Que eu vou te falar Pense num rap maravilhoso De uma letra De um sentimento De uma interpretação Cara Rap do Mude Ares Só escuta que você vai Assim, se emocionar Escutando Esse rap Então, esse é o terceiro rap que eu recomendo do Lex Rap do Mude Ares O quarto Lembrando, né Que não tá em ordem do que eu mais gosto Do que eu menos gosto, sabe Mas Só escuta esse sim Porque é o sim que eu mais gosto Porque é muito difícil dizer Qual é o A ordem aqui, né Mas Se fosse pra dizer, eu acho que tá quase nessa ordem mesmo, né Que tá quase, né Mas o segundo que eu recomendo aqui pra você Ver É O rap de Shaga de Viz Cara Esse rap Te falar É um dos melhores Rap Do Lex Cara Na moral Na moral Esse rap Não Sem palavra Para O rap de Shaga de Viz Na moral, não Sensacional Sensacional O do Mude tá maravilhoso Esse do Viz Cara Só escuta Que você vai achar Insano Insano Isso é só um Até logo Não é um adeus Queimo meu coso Minha vida Eu confio em Deus Espectros podem tentar Mas não podem passar Que sua existência suma Quando a mão eu balançar Eu lembro que um dia Eu já fui bem arrogante E dos humanos Eu sentia Então, né O quarto Que eu Recomendo pra você Escutar É o rap Do Shaga de Viz Que Ai, meu Deus Rapaz Meu Deus E por último Mas não Tô mais importante E nem menos importante Mas eu acho Que é o Que eu mais gosto Que eu mais gosto Porque bateu na alma Esse eu posso dizer pra vocês Esse é o rap Que eu mais gosto Do Cavaleiros De Lex Clash Porque, cara Ele juntou Os Cavaleiros De ouro tudinho Cara O cara já é insano Cantando essas músicas De um personagem Já fica bonito Cara Imagine de todos Cara Adeus Cavaleiros De ouro Eu recomendo demais Pra você Ver Esse rap Porque esse rap Tá lindo Tá maravilhoso Ele juntou todos os personagens Cavaleiros de ouro E, cara De uma letra linda De uma digição E um beat Que eu te falava E a maneira Que ele canta E interpreta Vai na alma Pra mim Isso é um dos Melhor Rap Do Lex Que eu escutei até hoje Porque eu escutei Muitos já Eu escutei Muitos, cara Dei do Do rap É Do Do Fairtail Classe S Não tô sembrado assim Rap dos Classe S Cara De lá pra cá Não parei mais de escutar O Last Crash Porque É o tipo de personalidade O tipo de Rap Que eu gosto E ele não fica só Em Naruto Né Em Akatsuki Ou Shia Ele não fica Ele é variável O foco dele É Cavaleiros Mas eu vou te falar Ele é diferenciado Esse cara é diferenciado Porque ele canta O que ele gosta E Cavaleiros É o anime Que ele mais gosta Eu já disse E, cara O que ele se expressa Nesses rap É sensacional Então Por último E o que eu mais gosto Dos Cavaleiros Rap Adeus Cavaleiro de Ouro Desculpem Adeus Cavaleiros de Ouro Todos nós ainda Lembraremos de vocês Ainda nos veremos De novo Lágrimas caíram Desses olhos Outra vez Adeus Cavaleiros Então é isso aí, galera Esse foi o meu top 5 Rap de Cavaleiros De Lex Crash Eu tava vendo aqui Minha ordem Que eu via Quase essa ordem Eu só trocava o segundo Pelo Pelo terceiro Que é o rap Do Camus Do Camus de Ares E rap Do Chaga Pra mim O rap do Camus Eu deixava em segundo E do Virgem Eu colocava em terceiro Então a minha seguida Ficava assim Vou deixar aqui Na tela Em primeiro Rap Adeus Cavaleiros de Ouro Rap do Mundo de Ares Rap Chaga de Virgem Rap Saga Chaga 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 E Camus E rap Do Mundo de Cans Pra mim Essa é a seguida Dos apps Que eu gosto Então é isso aí Se você gostou Deixe seu like Comparte Se inscreve no canal O link desses vídeos Tudo vai estar Na descrição Confere cada um deles Que tá sensacional E é isso aí E até o próximo vídeo